Olá, olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Flowwheel. Vamos lá, você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e é claro, deixa um like para ajudar a gente a crescer mais e mais no YouTube. E é claro também, siga a gente nas redes sociais. Quer saber um pouco mais sobre como ser um associado Flowwheel? Já tem um vídeo aqui explicando e corra que dentro desse mês ainda de maio está rolando a promoção lá no nosso Instagram de Dia das Mães. Recado dado, eu vou falar agora de mais um cliente que entrou em contato comigo através do suporte técnico da Flowwheel. Qual que é o problema dessa cliente em específico? Eu vou mostrar para vocês agora. Eu tenho aqui então a conversa dessa cliente e ela me fala o seguinte, vamos lá. Bom dia Flávio, então, assim, eu recebi a máquina, demorei uma semana assim pela falta de tempo para pegar a máquina, fiz os primeiros passos, fiz tudo. Demorei também para regular o ponto porque, enfim, assisti todos os vídeos do YouTube, graças a Deus aquilo me ajudou bastante. Assim aprendi a mexer com a máquina inteira. Olha, dá uma pausinha aqui. Isso que é legal. Ela chegou a máquina, ela assistiu aos vídeos aqui do YouTube e isso ajudou com que ela fizesse a regulagem do ponto e usasse a máquina. Mas ela está com um problema, vamos ver o que é. Quando eu fui usar, eu usei, assim, a máquina por uns 15, 20 minutos no máximo, assim que eu passei a usar ela mesmo, né, com o ponto regulado tudo certinho. E estava tudo ok. Só que aí ela começou a fazer barulho, né, como se eu não tivesse, eu deixei de, estava deixando de pisar no pedal e é como se eu estivesse pisando levemente. Estava fazendo barulho como se eu estivesse pisando bem de leve no pedal, assim. Enfim, a gente achou estranho, desligou a máquina, deixou o tempo assim, depois pegou de novo pra ver e continuou com o barulho. Aí nisso a gente viu que o pedal estava esquentando muito, né, essa parte onde pisa mesmo o pedal, estava esquentando muito e saiu até uma fumacinha, assim, um cheirinho de queimado. Aí a gente não mexeu mais por medo de até estragar a máquina, né, porque como é novo, assim, a gente está aprendendo, está se adaptando agora. Então foi isso que aconteceu, desde então a gente não mexeu mais, né, porque a gente testou uma, duas, três vezes e continuou com barulho, continuou esquentando, a gente não mexeu mais. E é isso, se você quiser, eu vou gravar um vídeo pra você aqui daqui a pouco e te mando. Bom, vamos lá. O que que eu consegui entender dessa mensagem, né, inclusive eu já respondi ali pra ela o que eu vou falar aqui pra vocês. Que ela está pisando no pedal e ela está dizendo que ela escuta um barulho, o pedal está esquentando e a máquina não funciona. Às vezes ela funciona, às vezes não funciona. E com essa descrição eu já consegui entender o que está acontecendo. Aqui eu tenho o pedal da máquina, tá, que é esse daqui. Então provavelmente ela está, ele faz um barulhinho, né, você consegue até ver, às vezes, sai até um pouco de fumaça por aqui, tá. Faz um barulho, tá, quando você pisa aquele barulho de energia, vai esquentar o pedal e ela não funciona. Eu vou abrir aqui, é claro gente, pra fazer isso, sempre com o pedal desligado da tomada. Sempre com o pedal desligado, porque isso aqui passa energia e vai dar ruim. Vocês estão olhando que aqui, ó, vou chegar mais pertinho, vamos arrumar o foco aqui, ó. Ele tem dois parafusos, tá. Às vezes o que que acontece? Esse parafuso, né, que é a regulagem aqui, tá, na verdade o contato ele está aqui, ó. O barulho que ela escuta é aqui, ó. Está solto, ele fica pegando de leve e sai faísca, tá. Fica solta essa placa, ele fica se movimentando, então o pedal ele está desigulado, né, é isso. Inclusive eu fiz um vídeo rapidinho aqui pra mostrar pra ela, né, ó. E aqui eu estou explicando exatamente isso, tá. Tá falhando, o pedal não está, e esse é o atendimento, esse é o suporte técnico da Flowwheel, tá. Eu vou sempre enviar um vídeozinho pra vocês explicando, tá. Esse vídeo é exclusivo, feito direto pra essa cliente em específico, tá. E está aqui eu explicando sobre isso. E logo depois, né, que eu mandei esse vídeo explicando com o pedal o que que aconteceu, isso pode estar acontecendo com vocês também, tá. Eu expliquei sobre isso e eu enviei dois links de vídeo, tá. Resolvendo problemas com o pedal, que é um vídeo que já tem aqui no canal. E enviei também um vídeo como regular o pedal da máquina. E após, né, ela assistir esses dois vídeos que já tem aqui no YouTube, mais explicação feita em áudio, em vídeo, tá. Que além do vídeo, eu sempre vi o áudio explicando o que você vai fazer. Ela enviou a seguinte mensagem. Regulamos aqui e pelo visto está tudo certo. Acredito que era somente a regulagem mesmo. Muito obrigada, Flávio. Qualquer coisa, entramos em contato novamente. Gente, é aquilo que eu falo sobre o suporte técnico. Às vezes, você vai falar, né, em alguma loja de acessório de máquina para um técnico, olha, meu pedal está saindo faísca, está esquentando, está falhando. Ele vai falar, olha, compra outro pedal. Vai lá, compra outro pedal. Ou ele vai falar que o problema é no motor da máquina. E eu já vi isso acontecer. Qual que é o procedimento que vai ser passado? Olha, comprar um motor ou um pedal, mais a mão de obra. Você vai gastar um dinheirão aí com um técnico. Quando você tem um suporte técnico da Flávio, você aprende a resolver o seu problema. Ou seja, você economiza com técnico, economiza com peça e sai ganhando em sabedoria. Para contratar o suporte técnico da Flávio, já tem um link aqui na descrição. E é claro, a gente vai mostrar agora, eu vou continuar mostrando, diversos casos que eu tenho recebido no suporte técnico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você teve já esse problema, já coloca aqui na descrição que conseguiu resolver. E você que tem alguma dificuldade, alguma dúvida, manda também aqui nos comentários que eu estou sempre que possível respondendo. Está um pouco difícil pela quantidade de mensagens, mas eu estou respondendo a todos sempre que eu posso, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.